Você sabia que a agroecologia é uma prática fundamental para a mitigação das mudanças climáticas? Muito mais do que uma técnica de cultivo, as práticas agroecológicas feitas por agricultores e agricultoras familiares respeitam o meio ambiente, preservando os biomas nativos, a biodiversidade e, consequentemente, reduzindo as emissões de gases do efeito estufa. Atualmente, o Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa no mundo. Apenas em 2021, 97% do desmatamento no Brasil foi causado pelo agronegócio. O impacto dessa produção tem causado graves consequências para as pessoas e para o mundo. Repensar o sistema de produção de alimentos é uma necessidade urgente. Hoje, no Dia Nacional da Agroecologia, nós da Diaconia te encorajamos a defender as práticas agroecológicas como caminhos possíveis e necessários para promover a justiça climática e um mundo mais sustentável. Viva os agricultores e agricultoras que fazem a agroecologia acontecer na prática. Viva a agroecologia!